Ó, não bota reparo não, viu? Que eu tava de camisolinha, mas aí eu quis gravar pra vocês. Aí eu taquei essa blusa por cima. É um tom sobre tom com esse chinelo, velho, não é uma coisa linda de Deus, mas vamos lá. Fui tirar o Elder aí da cama. Eu já tinha feito as manobras de tirar ele da cama, só que não tinha ninguém pra gravar. Aí a hora que a minha mãe tá desocupou, pedi pra ela gravar a gente. Fica aí na torcida aí. Puta, ó, meu Deus. Aí assim, vai colocando, vai dando espasmo. Eu falo pro Elder que ele parece um cubo mágico. A gente arruma de um lado, aí desarruma do outro. Tem que ter um pouquinho de paciência até ajeitar. Tudo bem certinho. Coloquei uma calça branquinha, que ele queria um moletomzinho branco. Você viu que ele tá todo defiladinho. Travei a cadeira, porque eu não tinha gravado, mas eu tinha colocado ele sem travar. E a cadeira quase foi com pouca corda. Aí ali a gente já foi fazer as manobras, só puxar ele pra cima. Porque dificilmente a gente coloca no guinche e desce certinho. A bunda não fica bem ajustadinha, sabe? Dá uma moral aí pra nós, comenta bastante nesse vídeo.